Música Amar Sozinho também é amor O passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta cedo Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu abenço Sua parte mais bonita Tenta manter escondida O detalhe do seu cabelo Dentro desses olhos meus E da sua vida Não é só isso Quem sabe um dia Isso muda E você faz O planeta Estou te cuidando de longe Estou te amando no canto Diga que estou feliz E daqui eu vou me virando Se eu estiver na estante Não quero dizer que eu não ame Vou ensalhando a despedida Mesmo tendo outros planos Mas sozinho também é amor O passarinho me contou Você não é só isso Que aparenta cedo Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu abenço Sua parte mais bonita Tenta manter escondida O detalhe do seu cabelo Dentro desses olhos meus E da sua vida Não muda Pensar no dia Isso muda E você faz O planeta Estou te cuidando de longe Estou te amando no meu canto Diga que estou feliz Que daqui eu vou me virando Que se eu estiver na estante Não quero dizer que eu não ame Estou te cuidando de longe Só te amando no meu canto Só te amando no meu canto E daqui está o meu canto Que daqui eu vou me virando E se eu estiver na estante Não quero dizer que eu não ame Estou te cuidando de longe Não quero dizer que eu não ame Não quero dizer que eu não ame Estou te cuidando de longe 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 Obrigado.